Olá a todos pessoal, estou aqui com Mariana Sena. Mariana é diretora jurídica de compliance da Ivem e eu sempre gosto de ouvi-la porque ela é uma profissional que trabalha internamente ali na incorporadora e muitas vezes ela conhece, evidentemente, os problemas internos, coisas que muitas vezes nós advogados que prestamos serviços para as incorporadoras, a gente tem uma certa dificuldade na compreensão. Mariana, na sua concepção, quais são hoje as principais dificuldades que você enfrenta na Ivem, seja na gestão de risco, redução das despesas e do contencioso? Gomid, o maior desafio numa incorporadora e construtora, que é o caso da Ivem, para um jurídico é você ter a linguagem adequada para que todos entendam aonde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer. Então, assim, nesses anos que eu estou na Ivem e eu já trabalhei também em outras empresas, a gente sempre teve o desafio de não ser muito aquele que fala o não para todas as situações, mas sim aquele que faz com que o negócio aconteça da melhor forma possível e para isso a gente tem que entender tecnicamente tudo que, no caso, os engenheiros têm para entregar, para acontecer, entender o que eles precisam de atendimento nosso e comunicar para eles da melhor forma possível. Então, o que eu acho mais relevante é a forma de comunicação. Na minha apresentação, que até eu fiz aqui no Congresso, a gente mostrou ali todo o formato de comunicação com a empresa como um todo. Então, a gente passou desde a comunicação com o escritório até a comunicação com a diretoria, com o conselho de administração, com a contabilidade, no caso da gestão de contencioso, com os nossos colaboradores. A gente tem formas ideais de serem comunicadas com cada uma dessas partes envolvidas na solução dos negócios. E a gente conseguindo atingir essa forma de comunicação da melhor forma possível, a gente também consegue atingir os melhores resultados. Hoje de manhã, a gente ouviu em uma das palestras que advogado não sabe mexer com números. A gente sempre acha legal falar isso. Eu não acho legal falar isso porque, na realidade, eu também falava isso há um tempo atrás. Só que depois que você entra numa construtora incorporadora onde você se relacionar 100% do tempo com os engenheiros, você tem que saber analisar um DRE, um balanço, você tem que saber falar com os engenheiros em estatística. Então, todas as vezes que a gente vai falar, por exemplo, de riscos, de alguma coisa que pode acontecer, eles não simplesmente se contentam com depende, que é muitas vezes o que o advogado fala. Ah, não sei, pode ser. Não. Eles me perguntam assim, Mari, qual é o percentual que você acha que isso pode acontecer ou não? E eu tenho que dar em percentual, chance, estatístico. Ah, eu acho que 50% vai ser o depende, não é? Eu tenho que falar 70%, 30%. Eu tenho que pensar fundamentado para trazer um resultado numérico, para que eles consigam entender o que eu estou falando. E lá, uma das coisas bem interessantes que eu acho também é a gente conseguir comunicar os propósitos da empresa para o escritório externo, para que ele entenda realmente o que a Iven precisa. Então, eu faço sempre questão de quando dá a contratação de um escritório externo, fazer um briefing antes, trazer o escritório para a reunião, falar, gente, essa reunião vai acontecer isso, assim, assim. Eles vão te perguntar isso aqui, tal, para preparar o escritório, para ele conseguir entender o objetivo e realmente atender o que está sendo esperado. Isso é um bom resultado, tanto para o escritório, porque ele vai saber o que está acontecendo ali internamente, como para os meus clientes internos, que são a diretoria e todos os engenheiros, ou quem está ali contratando comercial, financeiro, a contabilidade, quer saber alguma questão tributária, algum planejamento, alguma situação. Então, se eu traduzo para o escritório, porque eu estou lá dentro, estou entendendo o que está acontecendo, entendendo o que eles querem, eu consigo traduzir isso para o escritório, para que o escritório também possa trazer o melhor resultado. Então, eu acho, assim, que o maior desafio do gestor jurídico dentro da empresa é a comunicação. É a tradução de tudo isso internamente, externamente, com os escritórios. Que aula, Mari. Obrigado. Em tão pouco tempo. Olha, queria agradecer demais essa entrevista que você nos concedeu. Você que, além de profissional brilhante, é uma liderança feminina na advocacia, que muito nos orgulha. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fegomidio. Obrigadão. Até mais. Fegomidio.